Profissionais de saúde do SUS que estão na linha de frente no combate ao coronavírus começam a contar agora com suporte psicológico oferecido pelo Ministério da Saúde. O serviço de suporte e atendimento psicológico, o Telepsi, começou a funcionar. Por meio do número 0800-644-6543, todos os profissionais de saúde envolvidos nos atendimentos de coronavírus no SUS podem fazer teleconsultas com psiquiatras e psicólogos por videochamada. A proposta do atendimento não vai ser que ele faça um primeiro atendimento, uma orientação e acabe ali. Na verdade, cada profissional terá atendimentos semanais com o mesmo profissional sendo avaliado e acompanhando por uma videochamada por 50 minutos em cada atendimento. Foram investidos 2 milhões e 300 mil reais. O sistema vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. A expectativa é atender a 10 mil profissionais de saúde até setembro. A intenção do Ministério da Saúde é evitar que profissionais de saúde que fazem o atendimento direto aos doentes por Covid-19 desenvolvam transtornos. A proposta nossa é não só a gente cuidar das pessoas que estão agora adoecendo, mas que a gente também venha fazer prevenção para o transtorno de estresse pós-traumático. Mas o nosso canal é esse atendimento que tem um vídeo automático. Mas o nosso canal é um vídeo automático.